De volta com o Maiores e Melhores na Record News, Espírito Santo. Em nosso estudo, o presidente da TOTS, Eduardo Couto, o assunto agora é tecnologia da informação. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui em Maiores e Melhores. Muito obrigado, eu que agradeço aí o convite. Primeiramente, TOTS, né? O que é TOTS? O que é o DNA? O que ela faz? TOTS é o nosso principal produto, principal serviço, é o software de gestão. O que vem a ser software de gestão? São softwares integrados que ajudam as empresas a administrar os seus negócios. Então, imagina aí, desde a emissão da nota fiscal, da venda, o controle de estoque, o faturamento financeiro, a integração contábil, fiscal, emitindo aí todos os relatórios fiscais que o governo exige, a folha de pagamento, recursos humanos. E aí, os vários, todos absolutamente integrados. Na verdade, você só tem dois pontos de entrada, né? A emissão de nota fiscal de venda e a entrada da nota fiscal de compra. Todos os outros processos são integrados. E aí, para cada um dos verticais, a gente atua fortemente em dez segmentos da economia. E para esses dez segmentos, existe essa adaptação desse software de gestão para as demandas de cada segmento. Então, nós temos aí o segmento de construção civil, varejo, indústria, o segmento de saúde, educação, o segmento de serviços, logística, transporte, distribuição, enfim, são vários aí. São vários softwares, né? Isso. TOTS aqui no Espírito Santo. Espírito Santo não, né? Você comanda TOTS aqui, mas outros estados, como é que está? É, a gente começou aqui no Espírito Santo, né? E a gente, nos últimos cinco anos, a gente teve um crescimento expressivo aqui no estado. Aí expandimos para o Norte Fluminense, que pega desde a região aí de Campos, Macaé, com 26 cidades daquela região. E no ano passado, a gente assumiu a operação da Bahia também. Então, o grupo hoje compõe quatro unidades de negócio da TOTS. Quando a gente fala em gerenciamento integrado, essas coisas, hoje a gente fica meio assustado, né? Isso é só para grande empresa, média empresa? Como é que é isso? É, hoje é lógico que a característica do software para pequena, para média e para grande difere um pouco, né? Devido à complexidade que cada negócio exige. Mas eu poderia te dizer que hoje, desde uma empresa aí com faturamento de um milhão de reais por ano, já é viável ter um produto TOTS. E absolutamente integrado com todas as demandas e as práticas de negócios embutidas nesse software que o empresário precisa para gerir seu negócio. Interessante nisso, é que eu vejo que você tem o controle do seu negócio. É, agora, para que isso aconteça, Vladimir, é muito importante a implantação do software, né? Tem que haver uma integração muito grande da equipe do cliente com a equipe da TOTS para que a implantação seja bem feita, né? Existe um ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto, né? Se a implantação começar mal, provavelmente ela vai terminar mal. E aí é onde a gente vê vários casos de implantação mal sucedida de sistemas, né? Porque esse Brasil afora aí. Esse eu diria que é o ponto-chave, né? A implantação. É, o ponto-chave é a implantação. Porque o software é o mesmo que roda. Hoje nós temos aqui no Brasil apenas, né? A TOTS hoje atua em 26 países, especialmente aqui da América do Sul, América do Norte e África. E só aqui no Brasil nós somos 27.500 clientes utilizando o produto. Então, praticamente o produto é o mesmo para todos. Agora, a utilização desses sistemas em cada empresa que difere um pouco. Uns muito satisfeitos, uns satisfeitos, mais ou menos satisfeitos e uns uns insatisfeitos. Aí vai muito da questão da implantação e da prioridade que o empresário dá na gestão da própria empresa. Gestão da empresa. Agora, além do produto, eu diria o seguinte, o importante é a consultoria da TOTS, não é isso? É, porque isso muda um pouco a forma da empresa trabalhar. Na medida que a gente vai integrando os processos, a forma de trabalhar dos funcionários, dos usuários do sistema também vai mudando. Então, nos últimos dois anos, por exemplo, a TOTS vem investindo muito tecnologia na área de mobilidade. Onde você pode acessar seu sistema através do smartphone, do tablet ou de qualquer outro dispositivo remotamente, sem você precisar de estar na empresa para ter informações do seu negócio. Então, essa é a grande onda de investimentos que as empresas tecnologias estão fazendo em torno do software de gestão. E isso muda muito a forma de extrair os dados para tomar a decisão das empresas. Então, isso é uma evolução e as empresas funcionárias têm que evoluir com isso também. Tem alguma empresa que você ficou feliz com essa implantação, com esse que ela... A empresa ficou feliz, a TOTS ficou feliz, ou seja, ambos ganharam? Olha, eu vou te contar um caso recente, bem recente de uma implantação muito bem sucedida que tivemos, que até lá de Cachoeiro, Itapemirim, que é a Antônia Autopeças. É uma empresa que atua... Não é grande, é tão grande assim? É uma empresa considerável. Ela atua no segmento de autopeças, atua em vários estados, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Ah, sim. Então, é grande. Grande. É um tamanho muito razoável para as empresas do porte do estado aqui. E a gente iniciou a implantação. A implantação de varejo é uma implantação muito complexa, né? Devido à grande movimentação de itens que tem, tanto na venda quanto no estoque, consequentemente, um volume grande no financeiro, no contábil, no fiscal. E terminamos agora, no mês passado, essa implantação extremamente bem sucedida, com os donos lá extremamente satisfeitos com o investimento que fez na solução da TOTS. Eduardo, obrigado pela presença. Recado dado? Recado dado. Eu que agradeço aí o seu convite e estou sempre à sua disposição aí para qualquer oportunidade. Muito bem, nós também. Agora eu tenho um recado importante para os empresários do comércio exterior. Preste bem atenção. A importância do planejamento estratégico no avanço de uma empresa já não é novidade para ninguém. A logística é, indiscutivelmente, um fator muito delicado que requer muita atenção de quem tem o seu próprio empreendimento. Portanto, dessa maneira, é imprescindível que um bom trabalho seja executado nessa área. As melhores soluções em logística você só encontra na AG TradeLog, que soma tecnologia de ponta com toda a sua experiência de mercado para atender cada vez mais os seus parceiros e clientes. Portanto, dê a sua atenção que a sua empresa merece. Acesse agtradelog.com.br E saiba mais, muito mais. A seguir, uma entrevista com o empresário Wilson Japonês. Nós voltamos daqui a pouco aqui na Record News Espírito Santo. Até já, hein.